Potino de Lugduno, morto em 177 d.C. Seu nascimento foi no ano 87 d.C. em Frigia, e sua morte se deu em 177 d.C. em Lugdunum. São Potino foi o primeiro bispo de Lugduno, Leão, e o primeiro bispo da Galha. Ele é mencionado pela primeira vez em uma carta atribuída a Irineu de Lugduno. A carta foi enviada das comunidades cristãs de Leão e Viene para a província romana da Ásia. A carta atribuída a Irineu de Lugduno.